E aí galerinha no meu canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a criação de alguns animais diferenciados. Ela vai falar sobre a criação de jabutis. Então, se vocês gostam desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Fiquem nesse vídeo até o final, que vai ser muito legal, tá? Então, bora pro vídeo! E aí pessoal, eu estou aqui com o Davi e ele vai mostrar pra nós os animais que ele tem na casa dele, certo? Gente, cuidar de um jabuti, meu nome se chama Davi, eu tenho 6 anos e aqui tá vindo com ele, meu jabuti, estão todos aqui. Eu vou pegar um fêmea, esse aqui é o de R, o jabuti mais rapidinho do mundo. O Davi, eles são machos, são fêmeas? Eles são fêmeas, eles têm casco lido, então eles são fêmeas. Eu vou mostrar o outro, ele tá escondido. Aqui, aqui ó. Então, gente, esse aqui é o de R, o jabuti, não, porque a gente sabe que é diferente, porque ele é maior do que o outro. Davi, peraí, peraí, peraí. Você vai falar comigo? Não, tô te explicando. Vou ao quarto lado. Vou para ele. Vai. Então, gente, agora, eu uso o meu coelho, eu tenho um peixe, eu tenho duas cachorras. Davi, é, o que você dá de comida para o seu jabuti? Folha, tem sempre que colocar a casca do ovo para ele, junto com o ovo. Certo. Para ele comer bem. Certo. Pessoal, como o Davi mesmo disse, esse é o Tom e o Jarvis, os jabutis dele. Certo, esses jabutis dele, pessoal, eles comem, eles gostam muito de comer repolho, várias frutas, verduras, cenoura, banana. Eles gostam muito de estar comendo. É, outra coisa que ele disse também, que é bastante importante, que é bom dar ovo para eles, a casca do ovo. Tem alguns nutrientes e cálcio para eles, que é muito importante na sua alimentação do seu jabuti. Eles são, pessoal, animais bastante dóceis, viu? Dá muito super bem com crianças. O Davi tem esses jabutis e ele gosta muito de brincar com eles. Então, pessoal, outra coisa que é bastante importante a gente saber é que os jabutis, eles são diferenciados entre macho e fêmea e pela parte de baixo do casco deles, pessoal. A parte de baixo do casco, se for fêmea, ela é retinha e se for macho, ela é curva. Ou seja, que é para ela encaixar e estar acasalando com a fêmea, entendeu? É assim que diferencia o sexo dos jabutis. Aí vocês podem ver, ele comendo aí uma frutinha. E é super bacana ter criado um jabutinho em casa. Vocês podem ver que eles têm um espaço de grama, de terra, que é onde eles podem estar. Só que eles andam pela toda casa, certo, pessoal? E é muito interessante ter um jabutinho. Então, muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E valeu! Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para vocês, pessoal. Muito obrigado! Obrigado! E aí Se inscreva no canal